Quero compartilhar com vocês as minhas tapete de rainha, mas antes quero mostrar a floração da Kalanchoe. Vejam que coisa mais linda, tem mais flores aqui. São perfeitas a floração dessa planta. Vejam que coisa mais linda. Essa laranja é bem bonito, mais flores. Então, gente, aqui estão as minhas tapete de rainha, uma planta linda e de fácil cultivo. Já mostrei várias vezes aqui no canal e hoje eu estou trazendo uma dica de como deixar essa planta. Mais bonita. Vejo o tamanho dessa. Parou aqui. Elas estão lindas. Só tenho três tonalidades. As folhas. Essa é mais escura. A flor é vermelha. A folhagem dessa é um pouco diferente e a flor é vermelha. Essa aqui é verde e a flor é rosa. Ela está sem flores no momento. Essa eu mostrei o passo a passo de como plantar aqui no canal e ela está enorme. Vou erguer para vocês verem o tamanho. Cresceu bastante. Essa planta produz muitas sementes. Mais uma dica que eu quero mostrar para vocês aqui. São as sementes. Essas estão prontas para plantar. Observem que ela abre. O fruto fica aberto. Vou tentar focar para vocês verem. Prontinho, gente. Consegui focar. Quando as sementes estão prontas, o fruto abre. Vejam que interessante. As sementinhas. E aqui tem um fruto que ainda não está pronto. Está quase pronto. Veja o tamanho. Quando ele fica pronto, as sementes ficam expostas. O fruto está aberto e elas caem. Aqui tem outros menores, como vocês podem ver, de vários tamanhos. Bem menores. Essa aqui também tem pequenos. E vários botões para abrir. E o que acontece com essas sementes? Elas caem em outros vasos. Aqui tem uma cuia de coco. E as sementes caem. E vejam como estão aqui, apertadas. É uma planta de fácil cultivo. Eu rego. Espero o substrato secar por completo. Para regar novamente. O substrato que eu uso é o mesmo de sempre. Terra, esterco e folha de quixabeira. Essa planta, ela se adapta ao sol. Mas, as folhas ficam pequenas e avermelhadas. Eu indico o cultivo em meia sombra, ou sol da manhã. As minhas só pegam o sol da manhã e estão assim, lindas. E a dica de hoje é o seguinte. Vejam como ficam. Cheia de folhas secas. Tive que pausar, porque é muito barulho. Vejam como ficam as folhas, tudo secas. É necessário limpar. Isso é por questão de estética. Não acontece nada com a planta. Se você preferir, pode deixar as folhas secas. Mas, a planta fica bem bonita. Tirar com bastante cuidado, porque quebra facilmente. Aqui quebrou essa parte dessa planta. Então, retira todas as folhas com bastante cuidado. E deixa a planta limpa. Como estão essas aqui. Não tem nada de folha seca. Eu fiz a limpeza nelas. Vou erguer essa para vocês verem. Deixei só uma com folhas. Para mostrar como que elas ficam. Antes e depois de retirar as folhas secas. Ficam bem bonitas. Vou fazer a limpeza dessa aqui. E já mostro. Prontinho, gente. Já limpei a minha tapete de rainha. Vejam a quantidade de folhas secas. Mesmo limpando com bastante cuidado. Acabou quebrando. Aqui tem mais uma semente aberta. Se você preferir, pode plantar. Eu não farei isso, porque eu tenho demais. Eu irei plantar aqui do lado desse vaso. Porque tem esse espaço vazio. Elas vão ficar de duas cores. Quebrou tudo isso. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou limpa. Sem as folhas secas. Vejam como fica bonita. É importante você tirar um tempinho para retirar todas as folhas secas. Porque a planta ficará bem mais bonita. Os galhos quebrados eu plantei aqui do ladinho desse outro vaso. Que tinha um espaço. Elas vão ficar em duas cores. A outra é mais escura. E essa é mais clara as folhas. Por isso que eu tenho bastante. Tenho mais vasos. Vários vasos dessa planta. Elas vão quebrando. E eu vou plantando em outros vasos. Tenho muitas dessas plantas. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.